Aí, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde um urso negro tá tentando roubar um carro. Se liga só como ele força a maçaneta tentando abrir a porta, que doideira, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. E quando ele percebe que aquele primeiro carro tá trancado, ele parte pro carro de trás e infelizmente essa porta tava aberta. E aí, meu amigo, ele abre a porta como se fosse uma pessoa, entra no carro e ainda fecha a porta. É claro que aquela porta ele deve ter fechado só com o movimento do urso, ele não puxou ela. Mesmo assim, o cara conseguiu se trancar lá dentro. E agora, pra tirar aquele urso negro de dentro do carro, como é que vai ser? Eu duvido que ele consiga também abrir ela por dentro, pelo amor de Deus. E bom, provavelmente essas pessoas que gravaram tiveram um trabalhão pra tirar esse cara de dentro do carro. E o mais louco é saber que esse tipo de coisa aqui não é incomum. Nos Estados Unidos e no Canadá, onde ocorrem esses animais aqui, os ursos negros, eles acabam sendo muito comuns em subúrbios, perto da casa das pessoas. Principalmente porque essas cidades acabaram tomando o território que antes era desses animais. E hoje em dia, eles têm poucas presas e procuram comida na casa das pessoas. Inclusive, é exatamente o que esse urso aqui tá fazendo. Provavelmente, ele sentiu cheiro de comida dentro de um daqueles carros e tentou entrar. Lembrando que o olfato desses animais aqui é muito aguçado. Eles sentem cheiro de comida a centenas de metros, às vezes quilômetros. Então, é exatamente isso que motivou esse urso a invadir esse carro. E como eu falei pra vocês, provavelmente essas pessoas tiveram um problema enorme pra tirar esse urso de dentro do carro. E mano, é muito louco ver que esse bicho aprendeu realmente a abrir portas de carro. Ele deve ser especialista nisso, parece o Zé Colmeia.